Alô Brasil, alô mundo! E aí, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais uma entrevista diretamente do 2º Congresso de Oncologia, aqui está sendo realizado em São Paulo. Nós tivemos uma palestra com conexão internacional diretamente da França, porque logicamente o palestrante com a sua agenda não pôde estar aqui no Brasil. E eu vou conversar com a Fresia Sá, que é fisioterapeuta, representa aqui o Instituto Cintia Chiarelli, e eu quero saber dos bastidores, viu Fresia, como é que foi a repercussão, porque eu estou entrevistando os palestrantes aqui, então eles recebem essa energia, né, todo aquele bate-papo ali depois do evento, e me trazem o feedback. E com certeza você estava ali nessa conexão internacional online, e como que você avalia o Congresso até agora, como é que você avalia essas informações que foram passadas? É, a gente tem percebido, com o pessoal indo até o estande, né, eles têm se identificado muito com as informações que o professor Christian trouxe, né, trouxe muita coerência e trouxe luz para uma nova forma de olhar para o câncer, né, e de maneira geral, que foi o tema que ele trouxe especificamente, né. Olhar o câncer, olhar o paciente de uma forma diferenciada, faz toda a diferença no tratamento, na conduta? Eu acredito que sim, e o professor Christian, ele traz uma abordagem muito amigável e gentil, no sentido que ele não confronta qualquer outro tipo de abordagem, eu acho que isso também é bastante importante, e, na verdade, ele facilita com que as outras terapias possam caminhar de maneira fluida, né, já que ele faz com que a gente olhe para o paciente, não só para o câncer, mas as coisas que vão sendo construídas em torno, né, Então, quando ele se defronta com o diagnóstico, as emoções, os conflitos que ele desenvolve em relação ao diagnóstico, as dificuldades que ele tem em relação a algum tipo de tratamento, como a quimioterapia, né, então ele vai trabalhar as emoções que tem em relação a isso, para ele ir se sentindo cada vez mais seguro e seguro também em relação ao próprio corpo, que muitas vezes o paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, ele começa a desconfiar do próprio corpo, porque o corpo não está funcionando direito, né, Então, a técnica que o professor Christian desenvolveu nos dá a possibilidade de trabalhar cada um desses temas antes de chegar no conflito emocional do próprio câncer, o que facilita com que todas as outras terapias fluem da sua maneira mais, na sua potência maior, né. Agora, o professor Christian, logicamente, esse treinamento, essa formação, né, essa especialização, ela está direcionada para quem? Porque quando o paciente recebe esse diagnóstico, com exceção dos profissionais que já fizeram o curso, logicamente vai ter o entendimento, mas como que a pessoa que está nos assistindo agora, que tem o câncer, ela vai procurar quem? Porque é aquilo que eu aprendi aqui nas minhas várias entrevistas, tem profissional médico, né, que não está nem preparado para dar o diagnóstico, né. A pessoa está ali num momento extremamente fragilizado e conforme eu vou dar esse diagnóstico, faz toda a diferença, né. Então, eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência, para quem está nos assistindo tanto do ponto de vista de profissional, que quer fazer esse upgrade, que quer evoluir, que é muito importante essa relação médico-paciente, profissional da saúde-paciente e também para o paciente que está nos assistindo, quem que ele poderia estar procurando? É, para o paciente, né, hoje a gente tem um, já tem uma turma formada, né, no Brasil, porque é uma formação, era de três anos, hoje passou para dois anos, e hoje a gente já tem uma turma formada no Brasil, que se formou no final do ano passado, então nós temos profissionais brasileiros hoje, e ele pode encontrar isso no site do Instituto Cintia Querelli. Para pessoas que querem se formar, que sejam da área da saúde, a gente tem muitos médicos, inclusive o médico oncologista que está no primeiro ano da formação, esse ano, e a gente tem visto muitos médicos procurando mesmo, então a nossa última turma, 50% está sendo formada de médicos, assim, porque eles estão procurando um novo olhar, que eles estão entendendo que precisa mais, né, e aí também, lá no site do Instituto, tem todas as informações a respeito da formação, que é uma formação extensa, mas com muito conteúdo e muitas ferramentas que vão dar condições para o profissional atender não só o câncer, mas como outras doenças, tanto físicas como emocionais. Agora, Ofrésia, essa relação das emoções, o tratamento das emoções, vamos pegar aqui os exemplos dessa turma que já formou. Às vezes, eu não, graças a Deus, não tenho diagnóstico de câncer todos os dias, graças a Deus, também não temos doenças graves todos os dias. Depois que o profissional está formado, o que muda no dia a dia desse profissional, no formato, na forma com que ele lida com os pacientes, e até mesmo, acho que, da parte interior desse profissional, com essa toda bagagem sua aí no Instituto Cíntia Chiarelli, trabalhando aí com o professor Christian, o que você observou? Eu posso dizer, para mim, mudou tudo, assim, porque mudou muito, muito mesmo, assim, não tanto na vida pessoal quanto profissional, assim, porque é uma que a formação exige que a gente passe por sessões terapêuticas individuais. É uma exigência para que a gente, como profissional formado, estejamos em dia com os nossos conflitos, até para não projetar no paciente essas questões. E também, eu já tinha uma formação em Nova Medicina Germânica, de uma outra linha. E eu achava que eu sabia, e tanto que quando eu comecei, eu falei assim, ah, só quero para aprender umas coisinhas, né? E eu me deparei com um mundo de coisas novas, assim, um mundo de possibilidades e uma maneira de escutar o paciente completamente diferente. Então, tanto um psicólogo, um médico, um terapeuta, ele vai aprender a escutar o paciente, não só na voz, mas o jeito de andar, no jeito dele escrever, de mandar mensagem, tudo isso vai trazer uma possibilidade de aprofundar cada vez mais na alma desse paciente e poder ter maiores possibilidades e caminhos para poder acompanhá-lo no processo dele de melhora. Você falou uma frase aí que é interessante. O corpo fala, né? Então, você ali, enquanto profissional da área da saúde, se essa pessoa está assim, se ela está inclinada, se ela está com algum tipo de movimento, ela está transmitindo alguma emoção. Mas você falou aí que até às vezes, numa mensagem, né? Que hoje é normal, você está ali com uma dor, você fala com o seu médico profissional, está acontecendo isso, você faz ali, manda pelo famoso WhatsApp. Até nessas frases você consegue perceber e também deve ter uma técnica na própria pergunta depois para o paciente. Isso. O professor Christian fala que a gente sempre tem que anotar a primeira frase que o paciente fala quando entra e a última, porque a primeira, ela já diz respeito a muito dele. Então, se o paciente já chega pedindo desculpa, a gente já imagina que é um paciente que deve ter sofrido muitos julgamentos. Então, a gente já levanta uma hipótese. Se é um paciente que chega, por exemplo, falando Ai, olha, eu passei ali e não vi uma placa. Então, ele pode ter desenvolvido uma estrutura de uma maneira de lidar com as pressões apagando as coisas, porque ele se sente agredido. Então, tudo isso, gente, são hipóteses, né? A gente não afirma o que é, Mas a gente consegue levantar mais hipóteses e observar com mais atenção esses pontos que geralmente vão para um caminho que é positivo, que tem a ver com isso mesmo. E aqui eu estou vendo um livro de codificação biológica das doenças. O que você pode me falar um pouquinho desse livro aí? Quando eu vim aqui, eu escolhi trazer esse livro porque é o livro principal. Hoje a gente tem algumas publicações do professor Christian, né? Que foi da editora do Instituto. E esse livro é o principal e a gente usa ele tanto para estudar, para atender e também ele pode ser um livro de consulta para todas as pessoas. E ele traz tanto explicações como também todos os órgãos e as doenças mais frequentes e as hipóteses de conflitos emocionais. Então, é um livro que é educativo para todos, assim, e que o Christian fala que a primeira profundidade da terapia é a pedagogia, a pessoa entender sobre ela e entender essa relação para que o corpo está fazendo sintoma. Porque o sintoma não vem com a ideia de perturbar a gente, ele vem na tentativa de solucionar aquele evento que a gente está vivendo, aquela situação, aquele desafio. E esse entendimento de acolher a doença e não querer enfrentá-la, mas aceitá-la e compreendê-la é o que vai favorecer esse processo de recuperação. E esse livro, especificamente, que eu acho que é o principal da obra dele, traz todas essas possibilidades, assim, de tanto para quem está atendendo, quanto para uma pessoa leiga que quer ter em casa para começar a se compreender melhor. Bom, como vocês já têm profissionais formados, para a gente concluir aqui, o que você já tem de relato? Então, antes de fazer o curso, eu atendi um paciente, eu atendi com determinada doença, demorava tanto tempo para tratar aquele paciente com aquela doença, ou para eu ter a segurança, a intimidade, a confiança desse paciente. E depois que esse mesmo profissional fez o curso e continua lidando com os pacientes, continua com as doenças, qual que é a grande transformação que você já ouviu desses profissionais que fizeram o curso? Como eu sou da primeira turma, então eu estou tendo a oportunidade hoje de ser monitora das turmas novas. Então, a gente está tendo muito contato com vários relatos de colegas, tanto de psicólogos como médicos, como eu falei com você. E, por exemplo, tem uma psicóloga que ela trabalhava sempre com muito luto, e ela atende muitas pessoas com câncer também. Então, ela ter as ferramentas da biodecodagem está levando ela a um patamar de atendimento, de profundidade muito maior do que ela tinha antes, por exemplo. Ela está atendendo uma senhora, por exemplo, que tem um tipo de câncer muito raro, que chama Maria José, que ela já estaria em cuidado parativo. E a mulher hoje está com um vislumbre de possibilidades muito maior, e ela está podendo viajar, está podendo usufruir da vida dela de uma maneira muito melhor do que estava antes. Mesmo antes do câncer, porque ela tinha os conflitos emocionais muito profundos. Então, as mesmas pessoas que antes nem lidavam com a possibilidade de ajudar nessa questão física, estão tendo essa possibilidade também. Olha, conversei aqui com a Frese, do Instituto Cintia Chiarelli, que representa aqui o doutor Christian Flesch, da França, com esse sistema de decodificação biológica das doenças, que é biodecodagem. É isso? Isso. A gente sempre faz o biquinho para falar em francês, né? Gosto muito de ouvir o francês, né? E o que a gente aprende aqui, ainda mais na minha área, né? Que é entrevistar profissionais da área da saúde, eu valorizo muito os profissionais de saúde na questão da comunicação com o paciente. Eu acho que eu já tive traumas com médicos profissionais de saúde conversando comigo, já tive traumas, inclusive com a minha filha, de profissionais médicos, relatando ali, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você está com esse problema, você está com aquilo, né? E também já recebi diversos e-mails, inúmeros e-mails e conversas, né? Eu fico traumatizado com essa questão profissional da saúde, paciente, dessa relação. Porque ter uma doença física, ok, a gente sabe que é possível, que pode acontecer. Mas quando eu entro em um consultório de profissional de saúde, eu me dispo, né, de toda fortaleza, eu me abro totalmente e estou esperando daquele profissional de saúde toda certeza, toda segurança de apoio, de suporte, de acolhimento, né? E não é somente para você ler ali o exame de sangue ou aquele exame radiográfico, não importa, você tem isso e acabou, né? O ser humano é uma relação humana. Então, se eu puder te dar uma dica, puder te dar um conselho, você profissional da área da saúde, não perca uma oportunidade ou aproveite todas as oportunidades possíveis de melhorar a sua relação de comunicação com o seu paciente e de melhorar a sua relação com você mesmo. Porque você tem aí vários, várias pessoas dentro de você. Você tem uma criança, lembra lá daquela criança lá que de repente levou um puxão de orelha, depois você tem um jovem adolescente, depois você tem um outro adulto aí que sofreu isso, que sofreu aquilo, e você precisa estar muito bem equilibrado para fazer esse sacerdote de ajudar o próximo. Você tem que estar preparado. Não é assim, ah... E eu posso completar uma coisa aqui. A gente vai ter uma oportunidade esse ano no Brasil, porque o professor Christian vai vir para o Brasil em maio. E ele vai ser 18 e 19 de maio, e ele vai falar sobre depressão e ansiedade. Então, vai ser uma... Porque ele não vem todo dia para o Brasil, né? Então, é uma oportunidade de conhecê-lo, de ver ele atender, que quando ele atende, assim, parece mágica. A maneira como ele compreende o paciente. Então, é uma oportunidade única que a gente está tendo. Vou deixar o link aqui embaixo, o telefone, para que você, profissional da área da saúde, ou para você, enquanto paciente, procurar profissionais que se prepararam para poder tratar aí a sua doença da melhor maneira possível. E você quer fazer esse curso, você quer ter mais informações, clique aqui no link aqui embaixo, para você ter essa oportunidade única no Brasil, agora em maio de 2024, você ter essa oportunidade de estar presencialmente com o professor Christian Flechet. Muito obrigado. Deixe aí o seu positivo se você gostou e compartilhe essa live com os seus amigos profissionais da área da saúde. Tchau! Tchau!